Oi gente, tudo bem? Meu nome é Alessandra, eu sou aqui da Fábrica de Cultura de Sapopemba e essa atividade de hoje é uma atividade muito especial, porque esse ano agora, em setembro, a gente está comemorando o Bicentenário da Independência do Brasil. E a gente sempre fala da independência pelas mesmas pessoas, né? Dom Pedro, José Bonifácio, todos os homens que fizeram parte, mas o que a gente não sabe é que toda a população brasileira estava envolvida na independência, né? Não foi só o Dom Pedro que proclamou a independência, ele não era o único. Toda a população, os indígenas, os escravizados, os negros que estavam livres e as mulheres, principalmente, todos fizeram parte da independência e a gente acaba não falando muito. E eu escolhi aqui trazer pra gente quatro mulheres muito especiais que fizeram parte da independência, que foram muito corajosas, que foram muito inovadoras, ousadas pra época e que sem elas a independência não teria acontecido. E eu vou começar falando da Maria Felipa, vou ler um trechinho aqui pra vocês. Nasceu escrava, mas depois de liberta, colocou a liberdade como o maior tesouro de sua vida. Moradora da ilha de Itaparica, negra, alta, desde cedo aprendeu a trabalhar como marisqueira, pescadora, trabalhadora braçal, que aprendeu na luta da capoeira a brincar e a se defender. Que vestia saias rodadas, bata, torso e chinelas. Foi líder de um grupo de mais de 40 mulheres e homens de classes e etnias diferentes, onde vigiava a praia dia e noite, fortificando contrincheiras para prevenir a chegada do exército inimigo. E organizava o envio de alimentos para o interior da Bahia, atuando na luta pela libertação da dominação portuguesa. Gente, a Maria Felipa, ela era pescadora, marisqueira, né? Ela era trabalhadora, ela nasceu em Itaparica, na ilha de Itaparica, numa data incerta e morreu por volta de 1873. Ela era descendente de sudaneses e a ilha de Itaparica, na verdade, era um ponto-chave para os portugueses, porque fica num ponto que era decisivo para eles poderem se abastecer, para eles poderem atacar. A Maria Felipa, na verdade, a gente não tem nenhum registro, nem documento histórico que traz a existência dela, né? Mas ela é... Depois de 200 anos, ela ainda está viva na tradição oral de Itaparica. Lá eles falam dela, eles cantam sobre ela, eles contam sobre a vida dela. Tanto que a gente tem essa imagem dela aqui, ó, que eu vou colocar para vocês. Essa imagem, ela é pintada e estampada em livros. Essa imagem veio da perita técnica Filomena Modesto Orge, do Instituto de Criminalista Afrânio Peixoto. É uma maneira como, pela descrição oral que a gente tem da Maria Felipa, essa é uma maneira que ela encontrou para fazer um retrato, né? De como seria a Maria Felipa. E dizem que a Maria Felipa atacou em duas frentes, né? Quando os portugueses chegaram na ilha de Itaparica para poder atacar e tomar conta do lugar, a Maria Felipa, junto com outras mulheres, começaram a dançar na praia, né? De uma maneira sensual para seduzir esses navegantes portugueses. E quando eles se aproximaram, elas jogaram neles a cansação, que é uma planta, né? Uma planta urticante, que dá urticária, então coça, dá machucados, queima. E aí elas conseguiram vencer os portugueses dessa maneira. E também, essas mulheres e homens, né? Liderados pela Maria Felipa, conseguiram queimar, fazer um incêndio nas tropas dos navios portugueses por tochas lançadas através de canoa. Então, elas pegaram o mar, entraram no mar através de canoas e lançaram tochas nesses navios portugueses. E assim, os portugueses falharam e não conseguiram tomar a ilha de Itaparica. Um outro nome muito importante que eu quero trazer aqui é a Maria Quitéria. A Maria Quitéria nasceu na Bahia também, por volta de 1792 e faleceu 1853. E ela foi a primeira mulher a fazer parte do exército brasileiro. Essa história é muito legal, gente. Ela foi uma heroína da independência, ela é considerada uma heroína da independência. Ela era uma mulher forte, independente, à frente de seu tempo. Ela não tinha estudo, mas ela era experiente na caça, na pesca, sabia usar armas e sabia lutar. Eles estavam recrutando voluntários para se alistar, para lutar nessa guerra da independência. E ela queria se alistar e o seu pai não deixou. E também as mulheres não podiam lutar nessa época, né? E aí a irmã dela, a Tereza, e o cunhado dela, o José Cordeiro de Medeiros, auxiliaram a Maria Quitéria. O José Cordeiro deu o uniforme dele de soldado para ela, eles cortaram o cabelo dela. E ela se alistou como se ela fosse ele. E ela ficou um tempo, gente, alguma semana servindo, sem que ninguém percebesse que ela era mulher. E aí, depois de um tempo, o pai dela descobriu que ela foi, foi lá, entregou ela. E também os companheiros acabaram percebendo que ela se tratava de uma mulher. Mas ela estava indo tão bem, ela estava se desempenhando tão bem, que o Major Silvio Castro não permitiu que ela deixasse, né? Deixou com que ela ficasse no exército, incorporou ela no exército. Em julho de 1823, as tropas portuguesas foram derrotadas. E a Maria Quitéria foi promovida cadete e reconhecida como heroína da independência. O Dom Pedro I escreveu uma carta para o pai dela, né? Reconhecendo a importância dela para o Brasil e pedindo para que ela fosse perdoada pelo que ela fez. E a partir daí também outras mulheres foram permitidas de entrar no exército, de lutar pelo Brasil. Então, ela mudou a história do Brasil, ajudou na independência e mudou também a história das mulheres, né? E tem mais uma mulher que eu gostaria de trazer, que é a Joana Angélica. A Joana Angélica, ela cresceu, foi educada, né? E aos 20 anos, ela entrou no convento Nossa Senhora da Conceição da Lapa. E aí, ela se tornou uma irmã. Então, o que aconteceu? Esses portugueses estavam tentando tomar alguns pontos do Brasil na Guerra da Independência. E eles foram nesse convento, ameaçaram as freiras. Eles queriam tomar o convento, entrar no convento e usar como uma base. E as freiras não deixaram. E a irmã, a Joana Angélica, ela ficou na frente do convento, né? Ela não deixou os portugueses passarem e ela foi morta por um golpe de baioneta. Então, o que a freira fez? Ela protegeu o seu convento, né? Ela protegeu as suas irmãs, ela protegeu aquelas mulheres. Mas ela também, esse símbolo dela também foi uma maneira de defender o Brasil, né? Contra uma opressão colonial dos portugueses. Foi uma forma dela defender uma opressão contra os baianos, o que eles estavam fazendo, né? Na época. Então, ela também é considerada uma heroína da independência. E a última pessoa que eu quero trazer aqui, que foi, na verdade, uma das mais importantes. Dizem que ela é mais importante pela declaração da independência do que o Dom Pedro I. Que foi ela que articulou tudo. E foi ela que conseguiu convencer o Dom Pedro a argumentar a favor da independência. Que é a Leopoldina. A Leopoldina que era a esposa do Dom Pedro I, né? A Leopoldina nasceu em 1797, filha do Francisco I, imperador da Áustria, né? Ela era da Áustria. Ela foi criada num ambiente rico e sofisticada intelectualmente. Ela foi educada. Ela conviveu com escritores, com músicos. Ela tinha uma visão muito inteligente e interessante da política, né? Ela foi criada nesse meio na Áustria. E naquela época, os casamentos eram arranjados entre os nobres. Eles eram muito arranjados por conta de continuar com os seus interesses políticos e tudo mais. Então, eles armaram esse casamento entre ela, que era filha do imperador da Áustria, com o Dom Pedro I, né? Que era o filho do Dom João VI, que era rei de Portugal. Então, eles armaram esse casamento baseado em um tratado entre o Portugal e a Áustria. Então, ela acabou casando com o Dom Pedro. Ela teve muitos filhos dele e ela tinha bastante influência política também aqui no Brasil. Ela acreditava de que a emancipação do Brasil, a independência do Brasil, era boa para os brasileiros, para os portugueses e também para os seus filhos, né? Os filhos da Leopoldina. Pois eles moravam aqui e, a partir daí, eles tinham um trono para a sucessão deles, né? E também pensa no Brasil como um país potente, independente e que tinha muita capacidade de ser independente. E a Leopoldina, ela articulou com diversas pessoas da época que tinham importância, e também marinheiros, soldados, cavalaria. Ela articulou com todas essas pessoas sobre a importância da independência. E teve um momento em que o Dom Pedro estava em São Paulo, cuidando de alguns assuntos, e a Leopoldina, ela assumiu como regente, tornando-se a primeira mulher a governar o Brasil. E ela convocou uma reunião do Conselho do Estado, em 2 de setembro de 1822, e sancionou a deliberação do grupo de que deveria ser proclamada a independência do Brasil. Tem até um trecho aqui, de que ela disse, O príncipe está decidido, mas não tanto quanto eu desejava. Muito me tem custado alcançar isto tudo, só desejava insuflar uma decisão mais firme. E depois que ela escreveu essa carta, veio o dia do fico, que o príncipe, então, o Dom Pedro I, resolve não acatar as ordens vindo de Lisboa, porque o pai dele tinha mandado eles voltarem para Portugal. Ele decidiu não acatar essas ordens e proclamou a independência do Brasil, e ficou, então, no Brasil como o imperador, né? Ela tinha 29 anos quando ela faleceu, né? Nessa época as pessoas viviam pouco. O Dom Pedro I, mesmo se eu não me engano, faleceu aos 35 anos. Ela deu à luz a sete crianças, três morreram. Um deles era o filho Pedro, né? Que foi o Dom Pedro II, que se tornou o segundo imperador do Brasil. E ela era tão querida que o Rio de Janeiro ficou em luto com a morte dela, né? Ela era a mais querida da época da monarquia brasileira. Então, era isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu trouxe mais essa conversa para a gente poder discutir, né? Esses outros aspectos da independência que a gente acaba não falando, né? Os indígenas, os escravizados, os negros, as mulheres sofreram um apagamento histórico da importância que eles tiveram ao longo dos anos de toda a história da humanidade, né? Então, é importante a gente resgatar. E é isso. Muito obrigada e até a próxima. Obrigada e até a próxima.